Era uma vez, hoje é de hoje, bem que podia começar assim, porque olha, tem história no programa, história com jeito de roteiro de novelão, que não é novela mexicana, e sim, peruana, o que o torcedor pensa de guerreiro. Eu não esperava isso, sabe, então pra mim, a palavra seria ingratidão. Tem história que não cansa nunca, né, como a dos 40 anos do primeiro título brasileiro do Grêmio, que nós vamos recontar, e aquelas histórias que surpreendem e encantam. O que tem por trás dessa cena? Um homem, em cima de uma carroça, assistindo a um jogo pela frestinha. Eu posso assistir, não tá perturbando ninguém, deixa ele lá, numa boa. Torcedor Raiz, viu quanta história legal? Então senta aí e fica com a gente, até o Felizes para Sempre. Oi, gente, muito boa tarde, vamos juntos até o fim, até o Felizes para Sempre, porque vocês já viram que hoje, especialmente, o programa tá cheio de boas histórias, né? E a gente começa por uma que, na verdade, é um script, gente, é um roteiro de um novelão. Nossa!